Olá gente, hoje nós vamos falar sobre o simples judeu sapateiro, que ele desbancou o padre e o bispo e por isso ele foi queimado vivo na praça pública. Semana passada nós falamos sobre o padre e o missionário da pequena aldeia de Volim. Eles tinham um plano de converter todos os judeus da sua cidade ao cristianismo. Eles costumavam pregar no mercado e aquele judeu sapateiro, o Wolf, que na verdade era um místico, um tzadik, um justo culto, desbancou o padre e depois disso ele teve que fugir, ele saiu da cidade, ele criou anonimato. O padre, vendo que o judeu simples, o Wolf, saiu da cidade, ele outra vez tomou coragem e agora incentivado por um missionário, filho do duque da região, começou a cada vez mais falar em público novamente, no meio do mercado, naquele palanque, desafiando os judeus a provarem que o cristianismo estava errado, trazia provas do Antigo Testamento, da Torá, traduzia os versículos para o polonês e os judeus daquela cidade eram muito incultos, pessoas muito simples, eles realmente não sabiam o que responder, eram pessoas que não estudaram a Torá. Pois bem, no início do verão, aquele missionário, filho do duque, que ajudava o padre, ele subiu no palanque, ele convocou todo mundo que estava no mercado, todos os judeus também, e ele começou a ameaçar que se os judeus não respondessem aos questionamentos que ele trouxe, que todos os judeus deveriam e seriam obrigados a abraçar a fé crista. Os judeus desesperados, eles não sabiam responder, porque afinal de contas, aqueles judeus eram judeus simples, não estudaram, iletrados. E cada vez mais ele trouxe então provas, traduziu os versículos, pressionou os judeus. E quando ele disse, tem alguém na plateia capaz de responder as minhas perguntas? De repente, para a felicidade de todos os judeus, alguém levanta o braço e diz, eu responderei as suas perguntas. E uma pessoa, caminhando rápido em direção ao palanque, com passos fortes e decididos, ele sobe no palanque para a felicidade de todos, quem era? Nada mais, nada menos, que o velho amigo deles, Wolf o sapateiro. Todos os judeus se sentiam aliviados, Wolf voltou, Wolf estava sumido por algum tempo, e de repente, Wolf apareceu no momento certo. Outra vez, Wolf, ele sobe no palanque, num polonês fluente, ele começa a explicar versículo por versículo, mostrando que as afirmações do padre não tinham pé nem cabeça, que realmente o padre havia traduzido de forma errônea os versículos que ele citou da Torá e da Bíblia, e que não tinha nenhuma construção lógica naquilo que ele trouxe. Logo, todos presentes, todo o público, estavam certos, estava evidente que o Wolf havia vencido o debate, e o padre e seu amigo missionário, eles herdaram uma grande derrota, um grande fracasso. Wolf, dessa vez, ele entendeu que ele não podia se distanciar da cidade por muito tempo, porque a sua ausência faria com que o padre outra vez tentasse as suas tramas, os seus planos de converter os judeus ao cristianismo. Então, Wolf, ele ficou na cidade de Volim, na aldeia de Volim, e no final do verão, alguns meses depois, Wolf estava estudando na sinagoga, ou no Beit Hamidrash, e aparecem três guardas armados no Beit Hamidrash, e decretaram a Wolf ordem de prisão. Wolf se assustou, eles começaram a levar o Wolf. A esposa de Wolf começou a pedir, chorando em prantos para os guardas, que largassem seu marido, que o marido dela era isento de qualquer culpa. Mas os guardas afirmaram que eles tiveram ordens superiores, eles não podem voltar com as mãos vazias. Eles deveriam levar o Wolf até o bispo de Lucate. Por trás disso tudo, era evidente quem estava ali presente. Era o padre e seu amigo missionário, filho do duque. Os dois, com um espírito muito sedento de vingança ao Wolf, armaram essa trama, porque ali, além da vingança principalmente, eles se livrariam de uma vez por todas do Wolf. O Wolf não teria mais argumentos, não viria mais com argumentos, para quebrar as teorias, as provas que eles traziam do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Wolf, então, foi levado até Lucate. Lá foi colocado numa prisão e duas vezes por semana ele era levado com uma escolta armada até o bispo de Lucate, e ele tinha a missão de debater, ele tinha que debater e discutir a religião contra o bispo de Lucate e seus assessores. A verdade é que em cada vez que ele ia, os bispos não sabiam onde colocar a cabeça. Ele dava um nó nos bispos com suas provas e seus raciocínios lógicos, e deixava realmente o bispo sem uma resposta. Depois de um mês, o bispo de Lucate e seus assessores entenderam que eles não tinham forças para debater com o Wolf, o sapateiro, e mandaram, então, o Wolf, com uma onda de prisão, até Kiev. Lá ficava o Conselho Superior da Igreja Católica. Chegando em Kiev, aparentemente afrouxaram o cerco sobre o Wolf. Colocaram ele sobre uma prisão domiciliar, é claro, com escolta armada tomando conta dele. E ele era levado uma vez a cada 15 dias para debater com altas autoridades do clero católico. E assim foi, cada 15 dias ele era levado, mas outra vez aconteceu a mesma história. Nenhum dos bispos, padres, autoridades do clero cristão, dos chefes da Igreja Católica, conseguiram alguma vitória sobre o Wolf. Nos debates, o Wolf sempre era o vencedor. Seus argumentos eram imbatíveis, sua lógica era fantástica, e ele provava a todos que o judaísmo é a religião verdadeira. Bom, uma vez que eles entenderam que eles fracassariam em qualquer debate, eles apelaram, então, pelo antigo método da calúnia. Eles acusaram o Wolf de ridicularizar a Igreja Católica e de fazer pouco caso da fé cristã. Logo, foi forjado um julgamento na praça central de Kiev. Os falsos testemunhos confirmaram a acusação de que realmente ele ridicularizou a Igreja Católica. O promotor pediu, então, pena máxima, e o tribunal decretou que Wolf deveria ser queimado na praça pública. O Rabinato, os Rabinos de Kiev, junto com a comunidade judaica de Kiev, foram compelidos a assistir toda a cena. E o acontecimento fez um baque muito forte na comunidade judaica de Kiev e arredores, e principalmente na cidade de Volim, na aldeia onde Wolf havia salvado eles do padre por duas vezes. O pior foi a viúva agora do Wolf. Wolf tinha ficado muito contente quando ele recebeu a notícia que sua esposa estava grávida e que ele iria abraçar o primeiro filho e iria ser papai. Mas, infelizmente, Wolf não conseguiu abraçar o seu filho, pois ele foi queimado vivo antes de nascer o seu filho. A viúva, muito triste com tudo o que aconteceu. A comunidade de Kiev, entendendo a situação, pediu para a viúva que ficasse lá e prometeram para a viúva que eles cuidariam dela e do filho dela da melhor maneira possível e iam manter e sustentar a viúva. Mas, a viúva resolveu voltar para a sua cidade natal, que era a Lubavitch. Quando ela chegou em Lubavitch, o pai dela era um pobre sapateiro também, pobre alfaiate. E ele próprio, o pai dela, não tinha condição de se sustentar, quanto mais ainda outra boca em casa. Ela, então, preferiu arrumar um trabalho. A comunidade judaica de Lubavitch, entristecida com o que aconteceu, com a morte trágica do marido dela, que do Shashem, para cientificar o nome de Deus, morreu por ser judeu, se propuseram também a sustentar ela e o filho dela. Eles queriam manter ela, juntariam o Tzedakah com a caridade para manter ela. Mas ela disse a eles, muito obrigado. Eu aprendi com o meu falecido marido, Wolf, sagrado Wolf, de que é muito importante a gente ganhar a vida com o suor do próprio rosto, com um trabalho honesto. E ela procurou um trabalho, e ela achou um trabalho de doméstica, numa das casas de Lubavitch. E lá ela trabalhou até ganhar o seu filho. Depois disso, ela continuou trabalhando na medida do possível, de acordo com as forças e capacidade dela. Passaram-se três anos, porém, talvez o teste foi muito forte para ela. Ela não aguentou, ela adoeceu, ela ficou acamada e devolveu sua alma ao Criador. Um detalhe, quando nasceu o filho, fizemos a celebração da circuncisão na cidade de Lubavitch. Toda a comunidade participou. Foi uma celebração muito especial. E deram o nome do menino também, de Wolf, em nome a seu falecido pai, Wolf. Agora, o pequeno Wolf, aos três anos, era duplamente órfão. A comunidade de Lubavitch recorreram, então, a Tzviari e Lea Brayne. Vocês talvez devem estar lembrados, porque nós contamos a história desse casal, na segunda aula dessa série, que está disponível aqui no card, aqui em cima. Então, eles adotaram Tzviari e Lea Brayne, o pequeno Wolf de três anos. Vocês se lembram dessa história que eu contei na segunda aula? De que o grande Benjamim, o místico e o Tzadik, Tzadik oculto, justo oculto, com sua esposa Sara, eles não tiveram filhos, faleceram. Eles deixaram a casa deles de herança para esse casal Tzviari e Lea Brayne, com duas condições. A primeira, que eles criassem órfãos em sua casa, e que a casa estivesse aberta para todos os necessitados. E essa primeira condição, eles cumpriram, eles receberam, criaram alguns órfãos na sua casa, e o pequeno Wolf era mais um órfão que eles estavam criando. O segundo pedido que o Benjamim e a Sara, falecidos, haviam pedido do Tzviari e Lea Brayne, era que se por acaso Deus abençoasse o casal com filhos, que eles colocariam o nome dos filhos em nome deles, de Benjamim e Sara. E realmente isso aconteceu. Tzviari e Lea Brayne tiveram um casal de filhos, e colocaram nos filhos o nome de Benjamim e Sara, cumprindo assim a segunda parte do pedido de Benjamim e Sara, falecidos. Benjamim e Sara, filhos de Tzviari e Lea Brayne, eram crianças muito talentosas. Principalmente o Benjamim se destacava por sua dedicação aos estudos. Era um menino bem jovem, uma criança, mas o tempo inteiro ele gostava de ler, segurar os livros, aprender. Já a Sara, também era uma menina jovem, mas ela gostava muito de ajudar a mãe, cuidar dos ófãos pequenos que a mãe adotava em sua casa. Agora a Wolf, era um novo irmãozinho de Benjamim e Sara. Wolf, um menino também estudioso e muito capacitado, logo se tornou amigo de Benjamim. Os dois, novamente, inseparados. Como a gente falou no capítulo 2, Benjamim e Wolf eram amigos inseparáveis. E parece que agora a história se repetia. Filho de Wolf, com o neto adotivo de Benjamim, digamos assim, que também se chamava Benjamim e Wolf, se tornaram grandes amigos os dois. Os dois estudaram bastante. E quando eles estavam numa idade de Praeshivá, o pai deles, Tzviarim, leva eles até o Rabino-Chef de Lubavitch. O Rabino-Chef de Lubavitch se chamava Shlomo Salamon. Shlomo Salamon chamou as duas crianças, fez várias perguntas, examinou as crianças e viu que eram crianças prodígias. E sendo assim, ele chamou o seu filho, Yosef Eugênio, ele tinha um filho gênio, Yosef Eugênio, para que Yosef Eugênio cuidasse pessoalmente dessas duas crianças prodígias. Que além de ser muito inteligentes, eles demonstravam muito, muito interesse pelo estudo da Torá. Yosef Eugênio começou a ensinar os dois jovens, com muita profundidade, com muito afinco, os dois demonstravam muito amor pela Torá. Um pouco tempo depois, o pai de Yosef, Shlomo Salamon, falece. E a comunidade de Lubavitch elege o seu filho, Yosef Eugênio, como o novo Rabino da cidade. Yosef Eugênio continuou ainda ensinando os dois meninos. Depois de quatro anos, os meninos já estavam numa idade que podiam já construir um lar dentro do povo judeu, construir uma casa dentro de Israel. Tzviari, pai de Benjamim, pai de Sara, ele chama Wolf seu filho adotivo e sugere que Wolf case com Sara. E assim foi então feito um laço matrimonial entre os dois, Wolf e Sara. Benjamim, além de ser cunhado e irmão aqui, ele também era um ótimo violinista. Quando Benjamim tocava violino, todas as pessoas se emocionavam, alguns choravam, eram canções semelhantes ao que a gente escuta no paraíso Luganelian. Era algo fora de série. E aquele casamento foi celebrado com muita emoção, muita satisfação e alegria por todos os habitantes da cidade de Lubavitch. Todos vieram presenciar o casamento de Wolf com Sara. Benjamim foi um músico que alegrou com seu violino todo o casamento. Sabendo a fama de Benjamim, também saía para outras aldeias ao redor. E alguns nobres, não judeus, de outras cidades vieram então escutar a apresentação de Benjamim. Depois do casamento, algum tempo depois, Benjamim é convidado, ou entre parentes, intimado, a tocar numa festa que os nobres, os duques e os senhores feudais estavam fazendo em algum condado ali perto. Benjamim foi com alguns amigos, ele era obrigado a ir. E ele tocou e alegrou os duques, os nobres, os condes, os senhores feudais. Mas tinha um deles que estava um pouquinho mais bêbado e exigiu que Benjamim continuasse tocando sobre um barril em movimento. Foi muito difícil para o Benjamim, caiu algumas vezes, se machucou, mas foi uma alegria para todos os condes que riram do Benjamim. Essas festas, normalmente, demoravam mais do que um dia. E depois de dois, três dias onde os condes, duques e nobres estavam bêbados, um deles deu uma ideia que Benjamim deveria tocar as músicas afundadas até a cabeça num barril de água. Benjamim fez muito esforço para não se afundar dentro do bairro de água e para tocar e, ao mesmo tempo, para tentar mostrar uma face sorridente, como se ele estivesse compartilhando também da festa e alegria dos condes. Mas, feito isso, o senhor feudal, dono da festa, depois liberou ele, falou para ele voltar para a cidade dele e falou que, em pagamento disso tudo, quando Benjamim casasse, ele daria de presente para o Benjamim uma casa de tijolos. Bom, nesse meio tempo, Benjamim voltou, voltou para a cidade. Ele continuou seus estudos com o rabino chefe de Lubavitch, Yossef, o gênio. Benjamim se tornou um aluno muito aplicado, muito sábio, muito especial. E, de repente, o rabino chefe de Lubavitch, o gênio, ele começou a impor sobre si exílios, alto impostos, onde ele saia de casa, saia de Lubavitch. E ele ficava por meio ano perambulando para alguns lugares, sem algum lugar para dormir, sem sustento, dormindo em sinagogas, comendo pães em sinagogas, estudando. Era uma forma que eles acreditavam, na época, que isso espiaria os pecados da pessoa. Bom, ele saia meio ano, e, nessa época que ele saia, Benjamim ficava, então, na cidade de Lubavitch, como rabino suplente. ele se tornou o vice rabino chefe de Lubavitch. Na ausência de rabino, e o seu gênio, as pessoas procuravam o Benjamim. E, assim, essa situação continuou por mais ou menos dez anos. Após dez anos, aproximadamente, no ano de 1736, da Era Comum, Iosef o gênio chamou a diretoria de Lubavitch e falou para eles que ele agora, até o momento, ele saia por meio ano e voltava. Mas, agora, ele pretende sair por dois anos sem voltar. E ele falou, não seria justo que eu continuasse rabino de vocês, recebendo o salário aqui? Afinal de contas, dois anos eu voltarei ausente. Eu gostaria que vocês nomeassem, então, um outro rabino. Ele indicou o Benjamim, que a comunidade já estava acostumada com ele. E os diretores da cidade de Lubavitch, de prontidão, aceitaram a nomeação de Benjamim como o novo rabino-chefe de Lubavitch. depois de dois anos, quando Yussef volta, ele se recusou a pegar o cargo novamente de rabino-chefe de Lubavitch, afirmando que a comunidade já está acostumada com o Benjamim. E Benjamim é um ótimo rabino, a comunidade está alegre e contente com o Benjamim. Nada mais justo que o Benjamim continuasse a ser o rabino deles. A diretoria, então, gostava também muito de Rab Yussef e pediu que ele ficasse em Lubavitch, pedindo que ele fosse, então, o magd deles. O que é um magd? Antigamente, existia uma profissão entre os rabinos chamada magd. Magd seria um pregador. Pregador é aquele que, uma vez por semana, no shabat, por exemplo, quando todos estão indo na sinagoga ou em alguma outra ocasião durante a semana, não necessariamente no shabat. Ele subia no púlpito e se direcionava à comunidade, exigindo que todos reforçassem seu cumprimento da Torá, o estudo da Torá, o cumprimento das leis das mitzvot, aumentassem o estudo da Torá, no amor ao próximo. Mas, normalmente, esses pregadores, eles usavam falas um pouquinho intimidadoras, dizendo que aqueles que não fizessem serão castigados, aqueles que não cumprissem as mitzvot serão punidos por Deus e que falavam do purgatório, inferno e outras coisas, o que deixava as pessoas um pouquinho contraídas, fechadas, temerosas, enfim, mas era uma profissão. Pediram que Rabi Yosef ficasse em Lubavitch, mas pegasse esse cargo sobre si. Rabi Yosef aceitou e começou a pregar, começou a falar em público. Porém, existia uma grande diferença entre Rabi Yosef, o gênio, dos outros pregadores que existiam naquela época. Rabi Yosef não usava de métodos amedrontadores. Rabi Yosef ele cativava as pessoas. Ele procurava explicar para todos os cidadãos quanto Deus ama cada ser humano, cada cidadão, cada pessoa, como Deus ama a sua criação. Ele citava o que o Zohar fala, de que se nós soubéssemos quanto Deus ama cada um de nós, que nós correríamos atrás de Deus como o leão corre atrás de sua presa, que nós somos filhos de Deus e que um pai ama seu filho incondicionalmente e que se a gente quer estar perto de Deus, nós devemos então cumprir as minhas voltas, se aplicar mais no estudo da Torá. E quanto isso é benquisto recebido lá em cima, quanto é recompensa por cada ato positivo que a pessoa faz aqui embaixo. E a gente viu, todos lá foram testemunhos de uma revitalização tremenda na comunidade de Lubabit. as pessoas acordavam mais cedo para chegar na sinagoga, se aplicavam mais nos estudos, nas rezas, no cumprimento das mitzvot, no amor ao próximo. Ninguém sabia de onde Rabi Yussef tirava essas informações, eram coisas inéditas até o momento. Ninguém podia imaginar também que essas perangulações para fora, esses anos de exílios que o Rabi Yussef impôs sobre si forçosamente, estavam ligados com isso também. Rabi Yussef estava aprendendo um outro caminho para servir a Deus. Rabi Yussef estava aprendendo sobre a Rassidut. E aí, se Deus quiser, na semana que vem nós vamos estudar sobre, vamos aprender sobre os justos ocultos que existem em cada geração e sobre o início da Rassidut. Fica aqui ligado conosco, curta aqui o nosso canal, divulgue aos seus amigos, e até lá!